Um experimento mostrando a ideia de um rotor satélite, no caso aqui, tem esse rotor inicial que tem um imã cilíndrico nele que vai ser acionado pela bobina de roda em abaixo e tem esse outro rotor menor aqui que vai ser, na verdade é o satélite, que vai ficar em sincronia magnética com o outro rotor e vai alimentar uma bobina semisférica que está aqui embaixo. Como dá para ver, os dois rotores são acionados quando eu começo a girar, atualmente os dois rotores estão sincronizados, esse rotor está girando e aciona esse aqui, que exige um acoplamento magnético entre eles e, como dá para ser visto aqui, está acendendo dois LEDs. Está sendo coletada energia pela bobina semisférica e está acionando dois LEDs aqui. Está consumindo em torno de 9 volts, 200 mA. Não sendo coletado muita energia de volta, mas é mais para apenas uma demonstração, aumentar um pouco a potência. Apenas uma demonstração que esse forma de acoplamento funciona. Apenas uma demonstração que esse tipo de acoplamento funciona. Apenas uma demonstração que esse tipo de acoplamento funciona.